Meu nome é Sabrina Bassani da Silva, estou no IAE FTECH. Sabrina, qual o tema que tu abordou no projeto de conclusão de curso? Foi a integração, um projeto de integração para novos alunos da faculdade. Foi um projeto desenvolvido por mim e pela Fernanda Malagues Colgo. Esse projeto foi muito gratificante a gente ter feito ele, porque a gente ficou mais próximos dos professores, dos alunos. A gente conheceu mais amplamente a infraestrutura da faculdade para produzir esse projeto de conclusão de curso. E a parte teórica, vocês pesquisaram como é que foi construir esse trabalho? A parte teórica a gente usou três palavras-chave, que era a integração, a socialização. E percepção, a gente abordou, na verdade, esses quatro elementos para produzir esse TCC, né? O que é uma integração, o que é uma socialização e o que é a percepção, né? Como as pessoas percebem a faculdade FTECH. FTECH.